Música Fala nação Tricolor, chegamos novamente com mais o Resenha Tricolor, hoje com ele, João Denone, nosso bolantão Fala Denone, tudo bem com você cara? Bem-vindo aqui a MFC TV Valeu, obrigado, é um prazer estar falando com vocês aqui João, pra gente começar essa resenha de, assim, descontraída, pra gente falar, como começou a sua carreira, cara? Você estava na base do Mirassol, foi pra base do Palmeiras, como é que foi isso aí, o seu início no futebol profissional? Eu sou lá de Jabuticabau, né, no interior de São Paulo, então teve uma peneira lá em Mirassol E o treinador acabou me levando, e aí eu fiquei três anos lá, e depois eu fui pra base do Palmeiras E aí foi onde eu subi pro profissional mesmo E quem que subiu lá pro profissional? Quem me subiu foi o Luiz Felipe Scolari Ah é? E como que é trabalhar com, pra quem não sabe, o Felipão? É, foi uma experiência muito boa pra mim, eu levo isso pra minha carreira toda, né Tive um encontro com ele agora, a gente jogou contra o Atlético Foi um cara que me ensinou muito, que me cobrou muito, assim, nessa transição, né, de subir profissional É, questão técnica e tática, né, quando a gente tinha 18 anos, você sobe pro profissional Você ainda tem muitas coisas valentes pra melhorar, então eu fui cobrado muito perna esquerda, cabeceia, algumas coisas que ele viu que eu tinha déficit pra melhorar E aí, era cobrança em cima de cobrança, né Então, fui ali, chegava meia hora, uma hora antes do treino, já ficava batendo na bola de esquerda Depois do treino, fazia cabeceio, fazia controle de bola Ele e o auxiliar, que era o Murtosa, pegavam muito no meu pé Mas foi a época que eu mais evoluí, né, como jogador de uns três meses ali, de quando eu subi profissional Esses treinos simples foi que fizeram efeito, né, que me deu realmente essa base de técnica pra poder evoluir e começar com os jogos E dentro da sua posição, Denoni, qual que é a sua, suas maiores inspirações de atletas? É, tem ali o Chave, o Iniesta, que eu assistia um pouco mais, o Pirlo também Hoje em dia a gente vê aí o pessoal no Brasil, o André, o do Fluminense, o Danilo São volantes que tem destacado, né, que fala que é volante moderno Que marca, joga, tem qualidade técnica e muito bom no desarme Então, são esses jogadores que a gente acaba, né, assistindo e vendo e buscando melhorar pra alcançar Sempre, independente da idade aí, que a gente possa evoluir sempre E se o melhor momento da sua carreira, não necessariamente, obviamente, pelo Maringá Mas o que te marcou aí na sua carreira até hoje? Eu tive, né, passei por vários clubes, né, teve a passagem marcante pelo Palmeiras Foi jogar com uma equipe grande, com torcida, né, aquela pressão toda Foi muito marcante pra minha carreira, todos os jogos eram botados e pressão Teve uma passagem boa também pelo Mirassol, né, que eu tive o prazer de voltar depois E teve até um jogo que eu fiz quatro gols no jogo, uma coisa que inédita na minha carreira A bola tava, tudo tava certo, né, eu entrava dentro da área, a bola sobrava Então foi um dia marcante pra mim E aqui também com a camisa do Maringá, né, a gente teve a oportunidade de fazer a final do Campeonato Paranaense Foi um momento muito bom pra mim e espero que esse ano esteja, né, coisas boas guardadas pra nós Que a gente possa viver bons momentos aqui com a camisa do Maringá de novo Com certeza vai ter E falando então já desse Maringá, desse elenco que tá aí, quem que é o cara mais resenha aí Que comanda pra não deixar o vestiaio quieto, parado Não seja que seja você, seja um deles Depois você me fala qual é o seu perfil aqui dentro do Maringá Não, a pessoa que a gente brinca bastante é o Mirandinha, o Marco Vinicius também é um cara que anima bastante a gente Mas o Mirandinha é o mais feio, é o mais resenha, então é ele que a gente costuma brincar direto E você falando, né, João, você passou pelo Palmeiras, Mirassol, Vitória Vitória, Vitória Jogou em outros clubes também, você teve a oportunidade de rodar aí o Brasil e enfrentar grandes adversários também Hoje você tá no Maringá que te oferece, acho que você vai poder falar melhor Uma estrutura, o Maringá hoje te dá uma estrutura pra que você possa desempenhar o bom futebol Não só você, mas toda a família também, outros atletas, se sentem felizes trabalhando hoje no Maringá? No Maringá nos oferece tudo, né, tudo que a gente precisa Tem vários outros clubes no Brasil de Série B, de Série C que não tem estrutura que tem Não tem o CT, academia aqui, então tudo isso facilita pra que a gente possa A gente chega antes, vai pra academia, já tem tudo aqui Alguns clubes tem que ir na academia fora, tem todo esse translado pra fazer Aqui já não, você já chega, já tem o CT, a cidade muito boa, nos oferece tudo A torcida que sempre nos incentiva, é uma cidade muito boa de se morar Eu e minha esposa, a gente gosta muito daqui Eu até falei ali com o pessoal, foi o primeiro clube na minha carreira que eu volto, né, que eu volto no profissional Então, se eu tô voltando é porque tem coisas boas aqui, a gente sempre foi muito bem recebido A estrutura é muito boa, tem nos dado todo o suporte em termos de lesão, de recuperação, de jogos, de logística Então, isso tudo faz com que a gente só pense em jogar, né Então, o Maringá, até com esse pensamento de crescer ainda mais, então a gente nos incentiva A fazer o nosso melhor, pra que a gente possa colher os frutos também de crescer junto com o Maringá É isso que a gente tá buscando aqui Quais que são os objetivos, Odenoni, seu e do Maringá pra esse ano de 2023? A gente tem o objetivo de classificar agora, primeiramente, né E a gente quer garantir a vaga da Série D do ano que vem pro Maringá novamente A gente sabe que a Série D é muito difícil, porque se não conseguir o acesso Você não tem a vaga pro calendário pro ano que vem novamente Então, esse é um ponto importante pra gente pensar e refletir que a classificação vai nos dar essa vaga Porque aí o Maringá vai ter dois anos garantido pra poder buscar o acesso tão sonhado, né Que é da Série C, e aí você já tem o calendário já garantido Então, o principal objetivo meu e da nossa equipe agora é a gente classificar pros mata-matas Conseguir a vaga da Série D e do Copa do Brasil também ano que vem Então, nós fizemos isso ano passado Por isso que estamos aqui, né, que tem o calendário todo A gente quer fazer história de novo, quer garantir o calendário pro ano que vem Sabe que é um campeonato difícil, mas a gente tá no caminho certo Vamos colher coisas boas aí Fechou, né, Nuno? Valeu, obrigado Foi rápido, mas foi muito legal Foi um prazer ter você aqui na MFC TV com a gente Se você chegou até aqui, deixa o seu like Se você não é inscrito no canal também, faça sua inscrição E nos comentários aqui, qual o atleta que você quer o próximo resenha tricolor Valeu!